Rayan Santos sendo ignorado e tomando fora para as gringas em Montenegro. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo porque eu quero rir, mano. Eu parei de seguir o Rayan agora. Volto a seguir, não tenho nada contra, não tenho nada contra. A única coisa que eu tenho contra é a falta de palavra. Palavra de homem, tá? Palavra de homem. Parando de seguir agora. Acabou. Para agora. Pronto. Acabou. Tá aqui, ó. Tá me seguindo. Vai parar de seguir, vai parar de seguir. Tá aqui, ó. Vai parar de seguir. Vai parar de seguir. Mas é engraçado olhar os stories dele, mano. Quando eu vejo uns negócios desses assim, eu acho engraçado demais, mano. Mano, ele é muito inseguro, mano. Ele é muito inseguro. Ele não consegue conversar com mulher, mano. Eu nunca entendi isso no Rayan, velho. Um cara tão inteligente, mas que fala que deitou mulher no mundo inteiro e não consegue conversar com as mulheres, mano. Momento de descontração, galera. Vamos levar na brincadeira. Tá ok? Vamos se divertir aqui, ó. Vamos dar uma olhada no story do Rayan. Eu já entrei aqui no story dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aí, minha vizinha acabou de me mandar isso aqui, ó. É Páscoa Ortodoxa hoje. Acho que ela quer meu corpo nu, mano. Só acho. Vamos lá. Vamos ver a performance do Rayan. Vamos lá. Mano, perceba que o Rayan, sempre que ele tá com as mulheres, as mulheres nunca abraçam ele. Ele sempre tá deslocado, velho. Existe uma grande... Isso, velho. Mano, você não precisa estudar pua. Você não precisa estudar sedução pra entender o que é linguagem corporal, não, velho. Toda vez que você vê o Rayan perto de gringas, ele vai estar sendo ignorado. Ele vai estar deslocado geograficamente. É uma deslocação espacial que deixa claro que as gringas não querem ele perto. Ou não fazem questão dele. Ou não tem qualquer interesse por ele. E o pior é que a atitude dele, mano, não ajuda muito. Não ajuda. Ele meio que aceita estar deslocado e continua ali, tá? Mas, enfim, mano. Eu não sei. Eu não sei o que acontece com o Rayan, mano. Dizer que tá estudando pua agora, velho. Mas, vamos lá. Vamos olhar esse vídeo aqui, mano. É muito engraçado isso. Olha, mano. Mano, mano. O... Ô, mano. Velho. Não existe esse negócio de você cantar a música como é, velho. Meu Deus do céu, mano. O Rayan tem umas... Mano, ele faz umas presepagens, mano. Em rolê, velho. Eu fico de cara, mano. É por isso que ele não aceitou, velho. Inclusive, até o Thiago Finch animou. E o Rayan não aceitou, velho. Não aceitou. Vamos continuar a ver isso aqui, que isso é engraçado, galera. Vamos lá. Mano, do nada ele chega num selfie com as mulheres, mano. Mano, do céu, velho. O Rayan é muito doido, velho. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar assistindo. As europeias desse país secreto adoram música brega ao ar livre. Cara, de fato, tem bastante mulher aqui, né? Vamos lá, vai onde você é celebrado. Vai onde você é tolerado. Vamos lá, vamos bancar. Vamos bancar as mulheres, Rayan. Vamos bancar. Beleza. Mano, aqui já tá no final do rolê. O rolê terminou. Essas mulheres não vão embora com ele. As mulheres não vão ficar com ele. Ele bancou a bebida inteira das mulheres. Gastou dinheiro. Não finalizou. Aqui você vê, mano. Aqui você entende. Beleza? Aqui você entende. O quanto o Rayan é fraco pra mulher. E ele fala totalmente o contrário. E os bobo acreditam, mano. Os bobo acreditam. Olha só. Veja. Entenda a linguagem corporal das mulheres. Entenda, mano. Depois eu vou te mostrar um vídeo meu filmando gringa. E aí eu vou te mostrar esse vídeo do Rayan de novo. pra você entender a diferença quando a mulher tá ali com você, tá na pegada, quer tá ali com você. E quando ela tá te ignorando, você pagou a bebida, você bancou o rolê e você vai embora sozinho. Olha isso. Bom, vamos lá. Rapaziada, é só o seu amigo desse camarada aí. Perceba que o Rayan tá sozinho, tá deslocado. Os caras tão com as mulheres, tá todo mundo pegando as mulheres e ele tá aqui, ó, sozinho. Vamos lá. Vamos continuar. E ó... Brasil, spasco. Olha, 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 olha. Como você... Como você... Paparazzi, eu não moro. Não paparazzi. E você também? Mano, ele deletou a história das mulheres que tiraram ele. Essa história não tá lá mais, mano. Olha aqui a gente, ó. Olha aqui, ó. Rapaziada, é só o seu amigo desse camarada aí. Enfim, velho, as mulheres não dando a mínima, a mínima. E outra coisa, galera, ele postou aqui, parece que a menina postou uma foto com ele e a menina deletou a foto, velho. Eu fui olhar, depois eu acho que tá aqui em algum lugar, ó. Olha só, nesse story aqui dele, ó, a menina postou a foto com ele, né? E aí você vai lá no Instagram dela, a foto já não tá mais lá. Enfim, mano. Enfim, pessoal, eu vou colocar aí na tela um videozinho pra vocês entenderem. Quando você tá no rolê, a diferença é quando as gringas, elas admiram e querem estar perto de você. Elas estão curtindo realmente, sem pagar bebida, sem fazer nada. Apenas curtindo. Se liga só. Aqui estou mais um dia, sobre o horário sanguinário da gringa. Você não sabe como é caminhar em meio a tanto chiclete bozar. Metralhadora BR, não desraela. Estraçada chiclete que nem papel. Aroinha de ferro. Me olhando, certeza me derra. Cheguei num evento, shape bom. Mais técnica, estilo, chave, chignon. Ela sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. BR, capa o enrolo, o clima tá abenço. Várias pulam em mim, penso se quero. Se você não é BR, aí a chance é zero. Será que elas não gostam do alemão? Sei lá, acho que elas preferem o pretão. Manda um recado pro Vitaça, meu irmão. Tô vivendo na gringa, aquele sonho bom. Aí, Vitaça, lembra daquela novinha? Coloca pra ela os vídeos do BR na gringa. Uma gringa menos, uma gringa mais. Sei lá, tanto faz, aqui é gringa demais. BR na gringa faz o sistema travar. Bumbo elas pra elas não me bugarem. BR é BR, chiclete é chiclete. O brasileiro é diferente, né? Toma fora a frase. As gringas brasileiras, eles beijam os pés. Às vezes o mídia que pensa que é nossa dez. Já o BR, um legado, uma crença. Representando na presença. Cada presença, um motivo, uma história. Histórias da gringa, histórias de glória. Tomorrow além de duas gringas, aí não cuento. Mas calma, você chega lá. É com o bem. É com o bem. O bem. O enem está por perto. Bugamentos no corredor. A janela no quarto. Olha esse cara. Espera até você ver o... Não, 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 não. Oh, 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 oh. Olha o topo da cabeça dele. Olha os rios. A pandemia aqui acabou. Brasil não dá. Muita gente me pergunta como que eu saí dessa vida humilde, simples, muito difícil, no Brasil morando de aluguel, ganhando menos que um salário mínimo, casa despedaçada, pagando lá imóvel velho de proprietário que eu nem conheço. E transformei a minha vida pra viver um sonho que eu sempre almejei. E eu tô aqui pra te falar da importância do inglês. Tanto você que quer aí um emprego, você quer ficar no Brasil, você gosta do Brasil, você quer um emprego melhor, já é comprovado que as pessoas que falam inglês ganham melhores salários. Ou você quer seu nômede, você quer viajar no mundo, eu já fui nômede, viajei em mais de 30 países, Dubai, Ibiza, Turquia, Egito, se eu moro além de... Enfim, e você que quer ser igual eu hoje, imigrar de fato, você quer sair do Brasil de maneira definitiva, você sozinho, sua namorada, sua esposa, sua família, eu tô aqui pra te dizer que o inglês é fundamental. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo, eu gosto das coisas rápido, o tempo é o bem mais precioso que você tem. Eu aprendi inglês nesse mês através de um método que eu criei, um método que chama Aprenda de Leicência. Esse método é composto de técnicas de memorização, técnicas de self-study, técnicas de conversação aplicada e muitas outras técnicas que compõem esse método avançadíssimo. Hoje eu tô liberando pra você quatro aulas gratuitas, você não vai pagar nada, quatro aulas pra você conhecer o meu curso, você já vai entrar direto no curso, são aulas oficiais, e lá, na quarta aula, você vai escolher se você quer continuar pro curso ou se você quer sair. Pelo menos você vai aprender alguma coisa, se você não quiser continuar, você pode sair, não tem problema nenhum, amizade continua. O link tá aqui, o botão, clica no botão, coloca seu nome, e-mail, WhatsApp, aperta ok e aperta num link pra você entrar num grupo do WhatsApp, que lá, além de eu compartilhar as quatro aulas, eu tô tirando dúvida de geral, beleza? Beleza? Oportunidade imperdível. E lembre-se, você não é obrigado a fazer o curso inteiro, você pode só assistir o conteúdo grátis pra você ver como é que é esse método avançadíssimo, o melhor curso de inglês do Brasil na atualidade pra você que quer transformar a sua vida de uma vez por todas.